Eles têm inimigos ainda mais estranhos. Este é um tamanduá bandeira. Ele tem dois metros de comprimento e parece ter sido desenhado por uma criança de sete anos. Uma enorme calda escofada faz ele parecer uma vassoura de bruxa. Seus pés remetem aos de um urso. Com garras tão compridas, ele anda sobre as articulações. E para terminar a mistura infantil, um nariz de elefante. É um detector de cupins de meio metro. Cupins que, como as formigas, são sua refeição favorita. Ele tem visão ruim, mas seu nariz é tão sensível que ele pode distinguir a espécie de cupim que vive em um monte. Mas ele tem um problema. Como chegar aos bichinhos saborosos. E é aí que entram as garras gigantescas de dez centímetros. Então, ele usa sua arma secreta. Uma língua de meio metro de comprimento. Ele a usa como um chicote de vaqueiro. Cuxando punhados de cupins. Como feijões de uma panela. Em um dia típico, este vaqueiro comedor de formigas tem comando 35 mil insetos. Os cupins têm uma picada dolorosa. Então, o tamanduá tem que esmagá-los e comê-los rapidamente. E como o tamanduá só come por um minuto de cada vez. Deixa o monte danificado. Mas não devastado. Deixa o monte danificado. Deixa o monte danificado. Deixa o monte danificado.